Música Três Tristes Tigres de Guilherme ao Cabreira Infante é a obra que hoje recomendamos, publicada pela Quetzal Editores. Esta narrativa polifónica, um retrato da Havana pré-revolucionária, é considerada um dos mais importantes romances da Idade de Ouro da literatura latino-americana. Guilherme ao Cabreira Infante é um dos autores cubanos mais importantes. Ele viveu quase toda a sua vida depois que foi embora de Cuba, em Inglaterra, em Londres. E eu comecei a ler quando era muito nova, que era muito jovem em Cuba. Não se publicavam muitos livros deles, mas existiam livros que tinham as pessoas. Então, era importante ler, porque os Tristes Tigres é um dos grandes livros de referência da literatura cubana. E é um autor que é como os pais, se podemos dizer para mim e para a minha geração, são os pais de anos da literatura. Eu acho que li quando tinha 16, 17 anos, assim, que peguei um livro em uma biblioteca, em Cuba, e, sobretudo, lembro-me que o livro conta dos anos 50, na Havana, anos que eu não conheci. E eu sempre lembro tudo, aquele ambiente, daqueles pessoagens, são três pessoagens, três homens que vão, vagam por aquela Havana. Então, às vezes, mencionava, por exemplo, bares, Las Vegas, diferentes bares que conhecemos, que estão no centro da cidade, mas eram já outra coisa. Não eram aqueles bares, aquela vida noturna que ele conta no livro nos anos 50. Então, ler esse livro, para mim, era como voltar atrás, como olhar um tempo que eu não vivi. E sempre lembro, tem alguns capítulos que são Ela Cantava Boleros, que é sobre um personagem, que depois Ela Cantava Boleros ficou também para nós como uma, como se diz, uma frase. Sempre fazemos referência a Ela Cantava Boleros, fazendo referência a esse livro. E sempre lembro isso, aquela Havana, lembro sempre o Fox, tem um prédio muito alto, que é o prédio mais grande da Havana, que os pessoagens vão, em um momento, a esse prédio lá. Eu não conheci, a primeira vez que eu conheci esse prédio foi por um livro. E depois, anos depois, eu visitei o prédio, porque tinha pessoas que conheciam que moravam lá. E então, para mim, era parte do livro. Então, esse livro Havana também tem uma coisa muito particular, que é a linguagem. Como ele fala, ele diz ao início do livro que ele vai escrever em cubano, não em espanhol. E, de facto, as pessoas falam como se falava na rua, assim, que é uma outra linguagem menos literária, dizemos, mas é a linguagem real das pessoas. Então, é um livro muito interessante nesse ponto de vista, retrata tudo uma época. Sim, sim, é aquela Havana dos anos 50, como eu dizia, e toda a vida noturna, os cabarets que funcionavam tanto, os cabarets, a zorra e o cuervo, que é um cabaret que ainda funciona, mas é mais uma outra coisa. Eu lembro, um que dizia primeiro, Las Vegas, que se ficava perto da casa do meu avô. E eu sempre que passava lá, lembra, já era uma outra coisa, não? Mas, para mim, era sempre aqueles lugares do romance. Porque também as histórias que conta são divertidas. A maneira que conta as histórias é divertida. E também é um livro muito experimental, no sentido, quando se fala em literatura experimental, não? É um livro que não é... não se conta uma história cronologicamente, assim vai... Sino que tem muitos, às vezes, quando só de olhar o livro, vê que é uma coisa diferente. Tem uma parte, por exemplo, que pega e diz, conta a história da morte de Trotsky, dá o ponto de vista de diferentes escritores cubanos. Então, é o Guillermo Cabrera Infante que faz a história como José Martí, como Lezama Lima, como todos. E é muito divertido, porque cada um faz o seu ponto de vista, segundo Guillermo Cabrera Infante. É um livro, de verdade, é uma leitura que fica... É um livro bastante grande, mas a leitura é muito rápida. Três Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante, é a sugestão que hoje deixamos. No passatempo, temos cinco exemplares para oferecer. A pergunta que lançamos é em que ano o Guillermo Cabrera Infante foi galardoado com o Prémio Cervantes. Respondam através do e-mail, lermaislermelhor, arroba, feelbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto